Música Toda manhã, oferecimento Unimed Nova Friburgo Usar máscara sempre que sair, esse é o plano D.C. tem de tudo pra você E Friburgo Shopping, as melhores marcas, as mais bonitas lojas pra você D.C. tem de Cecília Meirelles, as meninas Música Marabela abriu a janela, Carolina ergueu a cortina E Maria olhava e sorria, bom dia Para Bela foi sempre a mais bela, Carolina mais sábia menina E Maria olhava e sorria, bom dia Pensaremos em cada menina, que vivia naquela janela Uma que se chamava Ara Bela Uma que se chamou Carolina Mas a mais profunda saudade É Maria Maria Que dizia com fecha amizade Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Pois é, a gente começa o programa assim, né Com uma poesia pra você começar bem no seu dia E crianças também, né O simples fato delas estarem presentes Já faz toda a diferença Então bom dia pra você que tá aí em casa De uma maneira bem especial Quem já começou a atrapalhar, né Cuidados especiais O uso da máscara, do álcool gel Porque já ocorre essa flexibilização em algumas cidades Aqui do nosso estado do Rio de Janeiro Então é importante que a gente se cuide Proteja quem precisa proteger Você usando máscara, você protege o outro Protege você também Álcool gel tem que ir dentro da bolsa, dentro do bolso Ficar no carro, onde é necessário E evitar sempre as aglomerações, né É sempre importante pensar nisso Não ficar em aglomerações Então seja bem-vindo dessa forma A gente vai fazer uma receita fácil, prática Até em conta E você pode, na verdade Misturar ingredientes que você goste mais Esses dias eu fiz aqui em casa Porque o João Pedro adora palha italiana E aí eu fiz a simples, né A tradicional com o próprio nescau Com o próprio achocolatado Hoje a gente vai fazer uma diferente Uma que tem café com leite E um toque de açúcar mascavo Então vamos de palha italiana de café com leite O que você vai precisar? O que eu tenho aqui? Eu estou usando o leite em pó integral Café solúvel Eu estou usando quatro colheres de sopa de leite integral Uma bem cheia de café solúvel E duas de açúcar mascavo Vou misturar aqui esses ingredientes Porque geralmente o açúcar mascavo principalmente Ele fica um pouquinho empelotado, né Então a gente faz aqui Essa misturinha Misturando esses três Nós vamos acrescentar Um leite condensado Vou pedir um passo de mágica Só para eu poder Tirar bem essas bolinhas Aqui do açúcar mascavo Pronto Já desfiz aqui algumas bolinhas E vamos acrescentar Nessa mistura Que é O leite integral em pó Açúcar mascavo E o café solúvel E é claro As marcas Você pode usar as que mais gostam Vou colocar O leite condensado Para que a gente possa fazer A nossa Palha italiana É um doce Bem gostoso Fácil de fazer E Por muitas vezes Você pode saborizar Do jeito que você gosta mais Você pode fazer de chocolate branco E você usa a criatividade Bom Vou misturar aqui um pouco Já acrescentando Uma colher de sopa De manteiga Tá E aí Nós vamos misturar Eu não tenho aqui O fogão na minha bancada Então eu vou levar Essa mistura toda Para o fogo Até criar Um ponto De brigadeiro mole Eu não vou fazer Uma palha italiana Daquelas que eu vou tirar Do Cortar Fazer quadradinhos Eu vou deixar Em um refratário Eu já tenho um refratário Aqui untado Com manteiga E nós vamos usar Para fazer É só colocar Depois a nossa Palha italiana E biscoito Biscoito Tipo maisena Que eu vou Na volta Misturar Para ver O que vai acontecer Agora a gente vai dar Um ponto De brigadeiro mole Nessa mistura deliciosa Que eu acabei de fazer Bom Já voltamos aqui Nosso brigadeiro Essa minha panela É danada E Ela É muito forte Ela tem um fundo triplo Então ela continua Cozinhando Eu tenho que mexer Aqui Para que o meu Brigadeiro Que está cheiroso demais Não queime O que nós vamos fazer agora Mostra aqui Primeiro Olha só Que cor De caramelo Que ficou E essa cor É o café E o açúcar Mascado Que dão Essa coloração Aqui bem bonita Vamos misturar Um pacote De Biscoito Tipo maisena Triturado assim Ó Grosseiramente Tem que ser Dessa forma Para que dê O O charme Da palha italiana Lembrando Que para facilitar Aqui Para você também Facilitar em sua casa Você já pode Colocar Uma Um refratário Ou um tabuleiro Que você tiver Nesse momento Untado Com manteiga Para que a gente Para que a gente possa Distribuir aqui O nosso O nosso Doce Que delícia Isso vai ficar Muito bom Vou colocar Mais um pouquinho De biscoito Porque fica Bom demais Você pode usar Por exemplo Existem Algumas marcas Que fazem Esse biscoito De chocolate Você pode usar Aquele biscoito De leite Maltado Que fica Gostoso Aí você vai Usando A criatividade E é claro Usando De acordo Com o seu Orçamento Alguns ingredientes Que você vai Optar Vão acabar Saindo um pouquinho Mais caro Então é importante Que você equilibre Também o seu Orçamento Como eu disse Já tenho Aqui o refratário Contado Somente Com manteiga Primeiro Para facilitar Na hora De tirar As colheradas E depois Para você Lavar Então é importante Que ele esteja juntado Cheirinho Maravilhoso E a gente Vai colocar Tudo aqui No refratário Olha só Que delícia E vamos Agora Distribuir Conforme a gente Pega aqui Do tamanho Da sua Da sua Forma Gente Isso fica Gostoso demais Viu Interessante Que é tão fácil De fazer Nós vamos Esperar Esfriar E lembrando Que eu estou Fazendo Uma palha italiana Para comer De colher A gente vai Estirando As colheradas E vai Comendo Na colher E pronto Já temos Uma receita Gostosa Diferente Com um sabor Um pouquinho Diferente Da palha italiana Tradicional Que a gente Está acostumado A usar Achocolatado Ou chocolate Mesmo Solúvel Chocolate Desculpa Café Solúvel Chocolate em pó E vamos levar Deixar esfriar Um pouquinho Eu não gosto Muito de levar Para a geladeira Não Eu gosto Do doce Mais uma Temperatura Ambiente Dependendo Do doce Não tem necessidade Olha Vai ficar Aí Dependendo Da família Uns três Dias Tranquilamente Você pode comer E deixar Fora da geladeira Vai ficar Muito saboroso Não vai estragar E você vai ter Um docinho Bem especial Para esses dias Que a gente Está vivendo Viu Então é assim Que a gente Começa a nossa Manhã De hoje Sempre Juntinho Com você Da maneira Que a gente Pode Por enquanto Eu estou em casa Tenho saído Apenas por necessidade Mas a gente Vai voltando Aos poucos Porque Todos nós Precisamos Trabalhar Não é mesmo Então vamos Fazer a nossa Parte Para que tudo Dê certo E volte A normalidade Que a gente Precisa Um pequeno Intervalo comercial A gente Volta já Interatriz das Louças Onde você encontra Tudo o que precisa Para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha De produtos voltados Para hotéis e restaurantes Temos também Uma linha completa De presentes Para a sua lista De casamento E chá de panela Imperatriz das Louças No coração de Olariga 2522-6582 Sua frota ou seu veículo Rastreado em qualquer lugar Com tecnologia Sistal Tudo em tempo real Com diversos controles E relatórios Exclusivo atendimento local 24 horas Sistal Tecnologia em segurança Para sua empresa Casa e veículo Quer ser modelo? Agência Jadler Silva Modelos Brasil Informações 22999 413222 Onde existe cuidado Existe confiança Onde existe amizade de verdade Existe confiança Onde existe carinho Existe confiança Na vida É importante Ter em quem Confiar Pet Pharma Porque confiança Se conquista Com qualidade Amizade E respeito Que tal alinhar seus dentes Com conforto Descrição E liberdade? O Invisalign Alinha seus dentes Usando alinhadores Removíveis E quase invisíveis Personalizados Garantindo o máximo De conforto Com o Invisalign Você pode conseguir O sorriso Que sempre sonhou Algo que 4 milhões De pessoas Já descobriram O melhor de tudo A maioria das pessoas Nem vai notar Que você está usando Aproveite seu melhor Sorriso Com o Invisalign Tá com fome? Pede empada Mix Delivery Toda hora é hora Empresas, festas Reuniões, bifes Aniversários E muito mais Peça agora O sabor É inesquecível 22 2523 5082 Frete grátis Para um montão De lugares A TV Zoom Completa 20 anos De muito trabalho Conquistas E aprendizado Com você Com o orgulho De ser 100% Nova Friburgo A TV Zoom Se reinventa A todo momento Rompe as fronteiras E alcança O mundo todo Através da tecnologia Somos o jornalismo Somos o jornalismo De tradição e qualidade 100% Friburguense Somos realidade Esporte Saúde Entretenimento Informação E serviço Completamos 20 anos No momento Em que estamos Em casa E mais do que nunca Na sua casa TV Zoom 20 anos Com você Olá Eu sou a Maria Clara Rebel Coordenadora do curso De psicologia Da Estácio De Sartre O nosso curso Funciona desde 1996 E nós temos décadas Formando ótimos profissionais Que estão inseridos Em Friburgo E toda a região Nós temos laboratórios Super bem equipados O serviço De psicologia Aplicada Que é um referencial Em toda a região serrana Professores Super experientes E estágios Muito interessantes Para quem quiser Trabalhar com a mais humana De todas as ciências Então Venha nos conhecer Um abraço O Toda Manhã Está de volta E a gente vai A Cristal Estética Para você ficar mais bonito Mais bonita De bem com a vida Lembrando Que a Cristal Está trabalhando Em sistema Ainda Devagar Uma pessoa De cada vez Não tem aglomerações Na sala de espera A clínica Desinfetada De meia e meia hora Até por ser uma clínica Dermatológica E de estética Isso já Sempre aconteceu Mas hoje Ainda Com um pouco Mais de Intensificação Em todo Esse aparato Sanitário Que a gente precisa Nesse momento Então é só você ligar O telefone Vai aparecer na telinha E fazer O tipo de tratamento Que você precisa Nesse momento E a doutora Solange Como médica Também dermatologista Está lá à sua disposição E olha só Quem vai ser A nossa paciente De hoje Você vê aí No nosso vídeo Olá Estamos de volta Mais uma vez Aqui na Cristal Estética Para que você possa Conhecer os tratamentos Que a Cristal oferece E principalmente Nesse momento Onde a gente está Meio cabisbaixo Todo mundo em casa Mas a Cristal Estética Está aqui Para recebê-lo Da melhor forma possível E colocar a sua autoestima Em dia Eu estou aqui Com a doutora Fernanda Hoje Porque a nossa paciente Vai ser Vip É A nossa paciente Hoje É a doutora Solange Gonçalves Que vai fazer um procedimento A Fernanda Vai explicar Para a gente Agora Como que isso Vai ser feito Não é isso Fernanda Seja bem-vinda Também Aqui ao nosso programa Obrigada Então Hoje a gente Vai tratar As melanoses Da doutora Solange Vai tratar Uns vasinhos Também Que ela tem Em volta Do nariz E A gente vai tratar A pele também Vai dar um estímulo De colágeno Só que leve Então Para isso A gente vai fazer Uma ponteira De luz pulsada E nessa ponteira A gente tem Vários filtros Então cada filtro Vai tratar Um tipo de Teoricamente lesão Mas não é uma lesão Né doutora Qual o nome Que eu falo Pode falar Com o microfone Aqui Então Cada ponteira Faz um Estimula Uma estimula Colágeno A outra Trata mancha Cada filtro Cada filtro Justamente Então você vai ter Um alvo Para cada tipo De filtro Diferente Que você Vai trabalhar Justamente Aí o quinhentor A gente vai começar Com um filtro De quinhentos e dez Que vai tratar O que? Os vasinhos Vai tratar Essas manchinhas Essas pequenas Manchinhas Tá? Ele vai ser o que? O alvo Vai ser a mancha A mancha Vai ser Na hora que eu der O disparo A mancha fica Até um pouquinho Mais escurinha E depois o organismo Vai absorvendo E vai clareando Essa mancha Isso tudo Com esse equipamento De última geração Que a Cristal Estética Traz aqui Para a clínica Para que a gente Possa ter acesso A todos esses tratamentos Esse equipamento Ele faz milagre Né, Fernanda? Ele trata um monte de coisas Trata um monte de coisas É só falar o que quer E ele até fala com a gente Fala Fala também Só fala trabalhar sozinho É verdade Mas ainda precisamos De profissionais Isso é muito importante Porque a gente sempre Trata isso com a doutora Solange É feita uma avaliação Para saber qual tipo De tratamento Esse paciente necessita No momento Exatamente O tratamento Ele tem que ser avaliado Pelo médico Porque como a doutora Solange Sempre fala Uma mancha Às vezes não é Simplesmente uma mancha E a gente às vezes Pode disparar um laser Ou até uma luz pulsada Que teoricamente É menos inofensiva Mas não é E piorar aquela mancha Então é avaliado por ela E é mandado para poder fazer São tratamentos que precisam De avaliação médica É uma plataforma nível 4 Sim Ela só pode ser feita Dentro do consultório médico Sim, sim Então vamos lá Vamos tratar esse rosto Que já é simplesmente lindo E deixá-lo mais bonito ainda Né? A gente vai colocar um gelzinho Bem geladinho Pra dar mais conforto Na verdade Essa plataforma Ela pode ser feita Até sem gel Só que o gel Dá conforto Ao paciente É um tratamento importante Pra fazer nessa época do ano No inverno Ele tem mais eficácia Ele pode ser feito O ano inteiro Na verdade Se o paciente se comprometer A não pegar sol A gente tem uma região Que é bem favorecida Né? Então a gente consegue Tratar até o ano todo Agora realmente Quem vai se expor ao sol Vai pra praia Piscina A gente pede Pra não fazer Ela tá como paciente Aqui hoje Mas eu vou falar O que eu escuto Sempre dela Ninguém deve ficar Exposto ao sol Né? Doutora Solange Só confirma A questão do uso Do protetor solar Isso é fundamental É um hábito Que a gente tem que criar E com tantos anos A doutora Solange Falando-se com a gente A gente já sabe O que é importante Pra se cuidar Né, Fernanda? O sol, na verdade Ele não é um bom aliado Né? Então se você faz Um tratamento desse Pega o sol Você vai por água abaixo Do que você fez E piora até Né? Porque você tá expondo A pele a uma fragilidade Aí você vai e pega sol Quer dizer, piora Né? Com certeza Tem hora pra tomar sol Né? Isso aí Que vai fazer bem O organismo também Vamos lá No rosto não Fala, pode falar No rosto não No rosto nunca No rosto Você pega sol Travessando a rua Então não pode expor O rosto ao sol O rosto tem que estar Sempre com o protetor solar E o corpo pode O corpo pode pegar o sol De vez em quando Os 20 minutos por dia Nas pernas Nas costas Mas pode fazer No rosto Mas o É pra mim, tá? Doutora Sustinho É, só um sustinho Saiu um trabalho recente Mostrando que você pode Pegar sol com o protetor solar Fator 30 Tudo bem, doutora? Tudo bem, tá tudo ótimo Pode fazer Que você vai estimular Sua vitamina D Mesmo com o protetor Fator 30 Sim Então não precisa Pegar sol sem protetor O protetor vai fazer Com que proteja Sua pele Dos danos do sol Né? Do envelhecimento Da propensão A aparecimento Ao câncer E vai manter o seu estímulo A vitamina D Tá doendo, doutora Solange? Luciana, não dá disso Isso aqui tá doendo Um cadinho, tá? Um cadinho dói Vou dar uns pulinhos É que dá uma aquecidinha, sabe? Tá ardendo onde eu fiz, doutora? Não Só quando você faz Que dói Dá uma esquentadinha Dá uma beliscadinha, assim? É É como se fosse um Um cadinho com um choque Um schlapzizinho, sabe? É um elásticozinho Batendo o seu estímulo É Sim Mas o que que isso faz? A gente tem na pele vários cromóforos, né? Que a gente chama de Tem a hemoglobina A gente tem a água A gente tem as manchas Os alvos do laser Cada laser tem um alvo Esse daqui, o alvo dele É a hemoglobina Que no caso é o sangue, né? Essas manchinhas Essa vermelhidão dos vazinhos E a manchinha Então ele tem a atração por isso E aí ele vai lá E teoricamente destrói, né? Entendi Quantas sessões são necessárias Pra que isso tenha, né? A eficácia do tratamento? Também depende Mas é de três a cinco sessões Vai depender da mancha Vai depender do fototipo do paciente A cor do paciente, né? Se é mais branquinho Se é mais moreno Vira um pouquinho, doutora? E depende também Da quantidade de vaso Que ele tenha, né? A doutora Solange No caso Tem pouco, né? Tem pouquinho Tem umas três sessões Mas tem gente que faz isso O ano inteiro Porque é muito bom A pele fica com viço Rejuvenesce Estimula colágeno Então Você Consegue resultados Que você não consegue Com cremes O que significa isso, né? Estimular o colágeno Quando você agride a pele De alguma forma Seja ela através De Laser Luz pulsada Ou até injeções mesmo De ácido polilático Que é o que a doutora faz Hidroxapatita de cálcio Que são outras Outras injeções Que ela faz Com outros ativos Você está estimulando Colágeno De uma forma Muito mais eficaz Do que Qualquer outro tipo De tratamento Eu vou estimular colágeno Vou mostrar só De uma outra forma Tudo que a Fernanda falou É exatamente isso Certinho O que que produz colágeno? O fibroblástico Que é uma célula Que a gente tem na pele Então você Quando você injeta A hidroxapatita de cálcio Ou o escúlpita Que é o ácido polilático Ele vai Reproduzir Fibroblástico Ele vai fazer Porque você Produza mais fibroblástico Mas produz colágeno Você aumenta o colágeno Quando você faz Um laser Ou um procedimento Agressivo Você faz calor Nessas células E o calor Vai fazer Vai aumentar Essa vascularização E vai fazer Também Funcionar melhor Esse fibroblástico Para produzir colágeno E muitas vezes Você contrai A fibra do colágeno Melhorando A flacidez Esse tratamento Ele pode ser feito Também em outras áreas Do corpo Ou somente no rosto Não pode ser Indicado Para quais áreas Se faz muito Também em colo Para mancha Do colo Manchas de pescoço Aquelas manchas Solares Também Se faz na mão Na perna Tem umas manchas Na perna Luciana Que são aquelas manchas De varizes Sabe Fica tudo bem Arrocheado Meio marronzado Sim Posso dizer que aí Está doendo Pode A gente pode xingar O profissional Na TV Não pode xingar Então está bom Mas está bem tranquilo Está doendo Está tranquilo Para você Está bem tranquilinho Está vendo Está vendo O que você faz Com a gente Brincadeiras Melhorou Melhorou Mas não tem como Simplesmente Ser em dolor E cada um Tem uma Sensibilidade Uma sensibilidade A dor Esse tratamento Aquilo Luciana Também fecha poros Sabe A pele fica linda Então pessoas Que tem por exemplo Marcas de catapora Ou acne É uma boa indicação Com essa luz Não Não Aí seria o outro Eu gosto muito Do laser de CO2 Para cicatriz de acne Sim Hoje em dia O que a gente Mais usa Para cicatriz de acne É o laser de CO2 E essa plataforma Tem uma ponteira Maravilhosa Que é um microagulhamento Com radiofrequência Sim Então Chama radiofrequência Microagulhada Você coloca Aquelas microagulhas Que vão perfurando E Ele é falante Ele é muito falante Vai se comunicando Aqui a gente vai fazer Os vasinhos Agora E aí Costuma Incomodar mais um pouquinho Por isso que eu diminui A energia Ai meu Deus Vou xingar Eu vou resfriar bem É só para ficar mais bonita E essa beiradinha Do nariz Ela costuma Doer mesmo É Mas a gente tem vaso Principalmente a gente Que tem rinite alérgica Tem um monte de vasinho Essa rinite alérgica A gente mexe muito Com o nariz Coça É Exatamente Agora a gente vai fazer Outro filtro Que é Agora a gente vai fazer Um outro filtro Que é para o estímulo de colágeno Não que esse daqui não estimule Estimula também Só que o outro É melhor para o estímulo de colágeno Eu trabalhei com essa máquina A vida inteira Nunca fiz em mim Primeira vez Eu estou aproveitando esse período Que a gente está trabalhando menos Para me cuidar Não dá tempo Isso é importante Nunca dá tempo Deixa eu tirar só esse Eu acho que Que delícia Vamos lá Baixei um jaulezinho ali Porque está vermelhinho Tá Tudo bem Tudo bem Agora dá tranquilo Depois que faz essa parte Tem que tratar De alguma outra forma Colocar algum tipo De substância Ou simplesmente Lavar o rosto E pronto Só lavar o rosto Passar para o detor solar Quase nada Quantas sessões São dependendo De cada caso Normalmente a gente faz De 3 a 5 Né Fernanda E esse protocolo De tratamento É todo feito Né Solange Através de avaliação Indicação Exatamente E cada vez que É Como é que fala Até a parcelamento Né De Isso Do pagamento É tudo Realmente facilitado É Luciana Esse aparelho serve também Melhora muito Aquelas manchas da olheira Sabe Sim Aquela mancha escura Da olheira Melhora muito Estria vermelha Né doutor Estria vermelha também É a melhor fase De a gente tratar Resultado excelente Excelente É verdade Então atenção Né as pessoas Que É Se irritam Né com as suas Estrias Agora é o momento De cuidar disso Sim Estria É assim Quanto ela Quando ela está vermelha Porque é uma estria É uma estria bem recente Sim E quanto mais precoce Você trata Melhora o resultado Sim Então se a pessoa Apareceu uma estria Está avermelhada Fez a luz pulsada O resultado é excelente Você praticamente Desaparece A estria É muito Ela falando Ela esquece da dor Está vendo É um método Para disfarçar O cadinho É um método Infalível Aqui de Tratamento de dor Só botar o microfone Para a pessoa falar Não A gente usa sempre Uma frase assim Sofrer Para a bela ser Sim É Lembrando que a gente Está aqui na Cristal Estética Estamos todos De máscara Né É um protocolo Que está sendo adotado Pela clínica Nessa Nessa epidemia Né Que a gente está vivendo Mas sempre foi Um protocolo de tratamento Muito importante Aqui na Cristal Todos os profissionais Sempre trabalhando Com as questões De higiene Né Questões sanitárias Porque é uma clínica Médica E todos os cuidados São necessários Sempre Então a gente está aqui A clínica é sempre limpa Né De meia e meia hora Vem passando Todos os produtos Necessários Os profissionais Estão capacitados Para trabalhar Dessa forma E O comprometimento Também De agendar As pessoas Aos poucos Né Sem nenhum tipo De aglomeração Atendendo um paciente De cada vez Da forma Necessária Também Nesse momento Né Solange Todos os protocolos Sendo atendidos Aqui pela Cristal Estética Exatamente Deixa eu tirar O óculos Bota Vamos nos cuidar Ela está querendo fugir Gente Do restante Aqui do tratamento Vê se pode Só mais um tirinho Aqui nas olheiras Olheira é uma questão Muito comum Que a gente tem Em paciente muito jovem Até Sabe Olha para cima A olheira é uma questão Até um pouco genética Né Solange Tem pessoas Que realmente tem mais Exatamente Exatamente E aí por isso É que Muitas jovens Eu trato de Olheira Muita pessoa jovem Eu estou fazendo Seu papel Aqui hoje Peraí Não acabou não Só Não E o importante Só mais umzinho Esse daqui Tem que fazer Porque esse aqui Vai ficar 20 anos mais O importante Gente É para vocês verem Que a eficácia E que está certa Tanto que ela está fazendo Né E realmente Faz toda a diferença Por isso que ela tem Esse rosto bonito Qual é o segredo? Cristal estética Cristal estética Esse é o segredo Hoje quem vai fazer Aqui Pronto Ah Está cheia de Uau Liberdade Olha o rostinho dela Cheia de Liberdade De gel De gel Mas faz um convite As pessoas Que estão assistindo Agora no momento A aproveitarem Tudo isso Que posição Vamos lá Vale a pena É interessante Que depois Claro Dá uma dorzinha Não é em dolor Mas depois a gente Fica numa felicidade Quando acaba Sabe Não é porque acabou A dor Porque a gente sabe Que vai ficar mais bonito É muito legal Isso é muito legal Se cuidar E vamos aproveitar E vamos aproveitar Esse momento Para a gente Se cuidar Ficar mais bonito Ficar mais feliz Olhar no espelho E se sentir poderosa E aumentar a autoestima E aumentar a imunidade Certeza Faz um convite então Pode vir todo mundo Para cá Eu garanto Estou garantindo Agora Porque eu estou aqui embaixo Vale a pena A gente está aqui No final da rua Monte Líbano Nessa casa bonita Azul Cristal Estética É só ligar Ou passar o WhatsApp E a gente faz uma avaliação E indica tudo isso Para você Muito bem Então Vocês que estão em casa É só aproveitar A Cristal Estética Está esperando Por todo mundo Agora É só tomar a atitude E fazer a sua parte Até a próxima Bom demais E lembrando Que a Cristal Estética Fica em Nova Friburgo Com preços acessíveis Para a nossa cidade Para a nossa região Protocolo de tratamento Todo é feito De uma maneira Bem clara E o pagamento Super facilitado Então se dê de presente E encare a vida de frente Para a Cristal Estética E ó Se você precisa também De alguma coisa Nesse momento Ou remédios É só ligar Para a Giga Farma Viu A Giga Farma Tem tudo o que você precisa E continua lá Trabalhando por você Estamos sempre Nos renovando Para levar o melhor Até você E neste momento Em que precisamos Nos prevenir A Giga Farma Entrega seus medicamentos Em casa Em Nova Friburgo E cidades vizinhas E para os bairros Centro, Olaria e Cônigo A entrega é gratuita Com o Giga Delivery Ligue 2523 2060 Ou peça pelo WhatsApp 988412346 Fique em casa E nos ajude na luta Contra o coronavírus Giga Farma Porque cuidar de você É o que nos move Vamos a um breve intervalo comercial E no próximo bloco A gente tem a carta da semana Recarregáveis com conectividade E resistentes a umidade Aparelhos discretos Que combinam com você Acompanhamento Por fonoaudiólogos Especializados Testes já O melhor aparelho Sem compromisso Conheça A Audio Serra Inovação Sofisticação E conforto auditivo De segunda a sexta De oito às dez da noite Da Vida Show Com Davi Rangel Informação Música Entretenimento E a sua participação Da Vida Show De segunda a sexta De oito às dez da noite Na Sucesso FM Nova Briburgo Rio de Janeiro Olha só o sobradinho Mais gostoso da cidade O cheirinho do churrasco Já te conquista Lá na Alberto Brownie A partir das dez e meia Da manhã Recebe você Com uma variedade Incrível de pratos Carnes, verduras E legumes Escolhidos com muito carinho Para você saborear Sucos deliciosos Ou a bebida que preferir Sobradinho Grill Há vinte anos No coração de Nova Friburgo Alberto Brownie Noventa e oito Sobradinho Grill Comida caseira Do jeitinho que você gosta O Bazar Opção Tem uma grande novidade Para você Agora estamos com Delivery Isso mesmo Tudo que você precisa Em papelaria Utilidade do lar Decoração E brinquedos Você vai receber aí No conforto da sua casa E os pedidos podem ser feitos Pelo WhatsApp Ou Instagram Arroba Bazar Opção Sem cedilha E sem o tio É rápido Fácil E prático Bazar Opção Sempre com você É só chamar Que a gente entrega aí Olá, tudo bom? Meu nome é Thiago Petruccia Sou coordenador do curso de Direito Do Campus Nova Friburgo E convido você a ser o nosso aluno Por diversas razões Temos atividades acadêmicas complementares Que irão enriquecer a sua formação Tais como júris simulados Audiências simuladas Nosso corpo docente É formado por mestres, doutores E advogados militantes E nós temos A maior aprovação da região Na prova da OAB Mais informações Venha nos visitar Ou acesse a nossa página no Instagram Caro cliente Sua Unimed Nova Friburgo Vivencia momentos de imensa complexidade Em função do Covid-19 Entretanto Adequamos nosso hospital e equipes Para essa realidade Com recepções separadas CTIs distintos E ainda a ampliação testes Instituímos desde o início Testes dos pacientes internados Com suspeita de Covid-19 Em laboratório particular Já certificado Tudo para promover respostas rápidas E focadas em seu bem-estar Diariamente Publicamos boletins sobre o Covid-19 E cumprimos a legislação Informando aos órgãos públicos Nossa ocupação de leitos Seguimos empenhados Certos deste motivo É entregar a você Cliente Unimed Nova Friburgo A melhor experiência em saúde Agradecemos seu apoio E sua defesa de nossa marca Vamos superar esse momento E estaremos cuidando de você Afinal, esse sempre foi E sempre será o nosso plano Boutique da Lu Moda Full Size Moda Real para Mulheres Reais Marcas exclusivas Do 42 ao 54 Parcelamento em até 6 vezes sem juros Entregamos na sua casa Boutique da Lu Moda Full Size A primeira etapa de um tratamento odontológico São as radiografias Hoje em dia, elas são digitais E o resultado sai na hora Você não precisa sair do consultório Para ir em uma clínica específica Nós temos esse equipamento aqui dentro O diagnóstico é fundamental Para a gente reconhecer os problemas Que você tem na sua boca E montar um plano de tratamento Estamos nos renovando Para levar o melhor até você Mais comodidade Mais conforto Mais variedade Aproveite a Giga Pharma Agora sob nova direção Tem tudo o que você precisa E com um precinho que faz bem para você O melhor atendimento Os melhores medicamentos E uma completa linha de produtos Para a sua beleza Farmacêuticos dedicados Para atender a sua necessidade Aqui tem muito mais vantagens Giga Pharma Venha ser Giga Porque cuidar de você É o que nos move Saúde é essencial Para a nossa qualidade de vida E a Clinf Terapias Avançadas Torna isso possível Um espaço referência em qualidade Com equipamentos de alta performance No tratamento da dor E na terapia regenerativa Termografia Fotobiomodulação Magnetoterapia E a terapia por ondas de choque Extracorpórea O mais moderno e eficaz Tratamento das lesões Muscoesqueléticas E na dor crônica Além de atendimento humanizado Com profissionais especializados Em reabilitação RPG e pilates Clinf Terapias Avançadas Sua saúde é essencial para nós Interatriz das louças Onde você encontra tudo o que precisa Para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha de produtos Voltados para hotéis e restaurantes Temos também uma linha completa De presentes para a sua lista De casamento e chá de panela Imperatriz das louças No coração de Alariga 2522-6582 Que tal alinhar seus dentes Com conforto, descrição e liberdade? O Invisalign alinha seus dentes Usando alinhadores removíveis E quase invisíveis personalizados Garantindo o máximo de conforto Com o Invisalign Você pode conseguir o sorriso Que sempre sonhou Algo que 4 milhões de pessoas Já descobriram O melhor de tudo A maioria das pessoas Nem vai notar que você está usando Aproveite seu melhor sorriso Com o Invisalign Um lugar aconchegante Para realçar sua beleza Relaxar, conversar, se cuidar Mere Coafer Todos os serviços Que um salão de beleza oferece Mas com o conceito De fazer você se sentir bem Bem recebido Bem disposto Bem com a vida Venha fazer parte deste alto astral Mere Coafer Friburgo Shopping, primeiro piso A TV Zoom completa 20 anos De muito trabalho Conquistas e aprendizado com você Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo A TV Zoom se reinventa a todo momento Rompe as fronteiras E alcança o mundo todo Através da tecnologia Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense Somos realidade, esporte, saúde Entretenimento, informação e serviço Completamos 20 anos no momento Em que estamos em casa E mais do que nunca Na sua casa TV Zoom TV Zoom 20 anos com você O Toda Manhã está de volta E dá uma passadinha na Petfarm O Sérgio dá conta do Ricardo Olá pessoal Eu sou o Sérgio da Petfarm E estamos funcionando seguindo a orientação do Ministério da Saúde Dê preferência ao nosso disco entrega Que é o 2542 4140 Ou nosso WhatsApp Que é o 99955 4707 Também pode pedir pelas nossas redes sociais Facebook Petfarm Friburgo E no nosso Instagram Arroba Petfarmadefriburgo Juntos venceremos o coronavírus Petfarm Petfarm Porque confiança Se conquista com qualidade Amizade E respeito Pois é E hoje é segunda-feira Dia da gente começar Semana de trabalho Semana de novos empreendimentos Quem sabe Uma semana diferente A flexibilização está acontecendo E o claro O nosso amigo Robson Freiman Tirou a carta da semana Vamos ver o que ela diz Bom dia amigos da TV Zoom Bom dia Luciana Bom vou tirar a cartinha da semana né Para a gente ver aí Como será a nossa semana Então vamos ver Olha essa carta É uma carta forte Bem o que se diz a carta Mostra nuvens sobre o nosso caminho Com a necessidade de refletir Determinadas situações Ou seja É o momento que a gente precisa Compartilhar determinadas coisas Fazer coisas em conjunto Que seria magnífico Além disso Temos que buscar uma estrutura Familiar melhor Podemos aproveitar o momento Gente que a gente está vivendo Que está vivenciando E vamos fazer umas comidinhas aí juntos Vamos pegando a receita aí da Luciana Vamos aproveitando Porque por enquanto Quem puder ficar em casa Que fique Tá bom gente Um abraço Um beijo a todos aí E até a próxima semana Obrigada Robson Mais uma vez E você aí de casa Tenha um ótimo início de semana Começa aí a semana com o pé direito Porque vale a pena E a gente se encontra na quarta-feira Com mais um Toda Manhã Até lá E a gente se encontra na quarta-feira E aí E aí E aí E aí E aí Toda manhã, oferecimento Unimed Nova Friburgo. Proteja a vida, ficar em casa, esse é o plano. DEC tem de tudo pra você. E Friburgo Shopping, as melhores marcas, as mais bonitas lojas pra você. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. E Friburgo Shopping, as melhores marcas, os mais bonitas. Música